Hoje entramos no mérito ali na tribuna, horrível, os alvarás sanitários aqui de Dignópolis não estão sendo expedidos pela Secretaria Municipal de Saúde por duas senhoras, a senhora Andréia Delarete e a senhora Celina, ambas diretora de Vigilância e Saúde. Para vocês terem ideia, eu tomo uma denúncia a fazer sobre a senhora Andréia Delarete. Ela tem um primo dentista lá no Pioneer, que foi expedido por ela, um alvará sanitário encarimbado, e o Pioneer é um dos prédios que não tem acessibilidade. Essa é uma denúncia séria. Junto com essas outras denúncias, os colegas médicos, dentistas e psicólogos estão sendo ameaçados de não poderem trabalhar nos seus consultórios nesses prédios em Dignópolis há mais de 30 anos, que é o prédio Olavo, o Costa Rangel, o Lampadário, o Pioneer, por falta de alvará sanitário, que essas senhoras estão exigindo um projeto arquitetônico com banheiro dentro da sala e fora da sala, com prédios há mais de 30 anos. Acessibilidade. Esses prédios fizeram pela garagem a acessibilidade de cadeirantes, e mesmo assim não estão sendo expedidos alvará sanitários. Eu convoco a população e todos esses dentistas, médicos e psicólogos a comparecer à Câmara Municipal, que as duas senhoras foram convocadas para se explicar o porquê que mais de 200 médicos e esse parente dessa senhora, Andréia Delarete, tem o alvará expedido no local onde é constado que não tem acessibilidade. Vereador, a Andréia Delarete, ela ocupa que cargo no mundo? Ela ocupa o cargo de diretora de vigilância em saúde. Então, na realidade, ela está usando duas pessoas medidas. Ela está usando para os parentes dela a liberação do alvará sanitário em local sem acessibilidade e para as outras pessoas o ferrão. Só que as duas senhoras, elas não são donas da vigilância sanitária. Fizeram um acordo na Câmara Municipal que o projeto arquitetônico só seria cobrado em prédios novos. Esses prédios, esses médicos, dentistas e psicólogos estão sendo torturados. Os pacientes, os convênios não estão sendo renovados porque não tem alvará sanitário. E essas pessoas precisam do auxílio do prefeito. Hoje nós convocamos elas. Elas terão que vir explicar. Na quinta-feira darei mais detalhes, inclusive, sobre esse parente dessa senhora que tem o alvará expedido por ela em um local onde não existe acessibilidade. Doutor Alusson, eu denunciou que a UPA funciona sem alvará sanitário. Denunciei não apenas a UPA, pago o jornal Gazeta e o Divinírus. Eu denunciei a UPA e denunciei todas as unidades de saúde. Inclusive, eu trabalho em uma delas, a unidade do Bovaçu. Na UPA acontece a pior calamidade. É lá na UPA que chegam os parentes esfaqueados, os traumatismos cranianos, as balas perdidas e é lá que se faz cirurgia. Lá não tem empregado um alvará sanitário. E nunca, nunca a vigilância foi lá para poder fechar aquele local porque é um interesse público. Denunciei os pós-saúde com os filhos de vocês que vão tomar vacina e tem zero ano, zero de unidade e frequentam as salas de vacina sem sequer um padrinho de alvará sanitário. E essas duas senhoras não bloqueiam as unidades de saúde. Mas pegam os consultórios particulares e tomam como exemplo os consultórios particulares. Enquanto tinha que ser o contrário. Enquanto o público teria que ser exemplo para o particular, aqui em Divinópolis é o particular que tem que tirar exemplo para o público. Isso só acontece aqui em Divinópolis. Nós temos que tomar cuidado. Nós frequentamos a unidade de pronto-atendimento e as unidades de PSF e todos os postos de saúde, nenhum deles tem um alvará sanitário. E essas senhoras estão exigindo alvará sanitário de locais onde até autoridades frequentam. Nós precisamos de questioná-las e iremos fazê-lo após essa convocação aqui no Plenarinho.